Lá vou eu Dessa relação bonita que nos faz feliz eu quero vir Vou seguir com a certeza que a gente se amou como se quis Há coisas desse mundo que nem Sigmund Freud explica Quando a gente ama a cor da chama do amor em nada implica Pode ser vermelha a chama da paixão do meu brasão Com amor não tem disso não, ele obedece a voz do coração Quando se acende a fogueira do amor Sobe um calor abrasador na alma Até, 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 até breve amor Até, até, garantido amor Até, 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 garantido amor Lá vou eu Lá vou eu Novamente, felizmente, pela ir A gente vai se despedindo por aqui Dessa fantástica viagem Até, até, um abraço forte, um longo beijo, meu amor Quero sentir na pele o teu calor Levar comigo a tua imagem Dessa relação bonita que nos faz feliz eu quero vir Vou seguir com a certeza que a gente se amou como se quis Há coisas desse mundo que nem Sigmund Freud explica Quando a gente ama a cor da chama do amor em nada implica Pode ser vermelha a chama da paixão do meu brasão Com amor não tem disso não, ele obedece a voz do coração Quando se acende a fogueira do amor Sobe um calor abrasador na alma Até, 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 até breve amor Até, até, garantido amor Até, até, até breve amor Até, até, garantido amor Até, até, até breve amor Até, até, garantido amor